Alavancas convertidas. Supinas. A posição inicial não é atrás, é em cima. Se você não auxiliar o atleta a trazer as alavancas para o movimento inicial, pode gerar até uma lesão de tecido devido à posição de pré-extensão. Segura. A partir daqui. Vai. Solta. Segura. Segura. De novo. Mais um. Aí, fechou. Com vocês, a Miss Olímpia Juliana Malagas. Vai. Solta. 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 Solta a volta. Fica sentado. Vai. Solta. 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 Solta.